O título estadual é só uma lembrança de 30 anos atrás, exposta na galeria de troféus e de fotografias dos elencos do clube. Um momento que o presidente do Alicrim quer reviver. Este ano chegou a final de um dos turnos. Foi até bom para um início de temporada desastruso. Fizemos uma parceria, montamos uma parceria com o grupo de empresários. E logo no primeiro mês eles não cumpriram o que deveria ter sido cumprido. E aí nós rescindimos essa parceria e faltando uma semana para começar o campeonato nós tivemos que montar uma equipe às pressas para podermos ir para o campeonato. Para 2017 a preocupação foi não repetir esse erro. Ainda em setembro, quase quatro meses antes do início do campeonato, o clube já anunciou o técnico. A Tirson chega a Natal no próximo dia 21 e vai ajudar na montagem do elenco, que já tem 11 jogadores contratados e outros 10 das categorias de base. A escolha por um nome conhecido no mundo do futebol também teve outra intenção. Olhamos a questão tanto técnica, logicamente, que você vai trazer um treinador, ele tem que ter conhecimento do assunto, da área. Já trabalhou em alguns clubes, além da questão de marketing. A Tícia é um ex-jogador, mas é um ex-jogador bem atual. E aí tem como trazer para o clube patrocínio, facilita até para você contratar alguns jogadores, que acham interessante ser um treinador novo, estar começando a carreira. Sempre costuma dar mais oportunidade aos atletas. O trabalho nos bastidores começou. O departamento comercial foi criado para atrair patrocinadores. E eles terão participação nos lucros caso algum jogador se destaque e seja vendido durante a temporada. O clube também vai lançar o programa de sócio-torcedor. O patrimônio maior do clube hoje é o torcedor. Então hoje nós estamos pensando em montar um time, montar uma equipe forte para o campeonato, em busca do campeonato, justamente para atrair de volta a torcida do Alecrim. Próximo ano, o Ninho do Periquito vai ficar vazio. A diretoria descartou o estádio de São Gonçalo do Amarante depois da negociação com a Arena das Dunas. Como fechou essa parceria com a Arena das Dunas, indo mandar os jogos lá, então é melhor para o clube. Tecnicamente é bom a Arena e aí inviabiliza a questão do Ninho. É assim, com o olhar para frente e também uma olhadinha para trás, que o Alecrim se prepara para mais uma tentativa de fazer o torcedor sorrir, três décadas depois. Eu acho que já está passando da hora, mais do que isso, né? Então assim, a gente esse ano começou um trabalho mais cedo, acreditando que esse ano, 2017, o Alecrim consiga deixar de estar batendo na trave.